Vamos lá, vou passar para vocês uns toques de várias aulas, eu vou dividir em várias aulas Mas essa primeira aula eu vou estar ensinando como afinar o cavaquinho de ouvido mesmo Dando alguns toques, como quando apertar, quando soltar Vamos lá, primeiramente o nome das cordas Primeira corda, Ré Segunda corda, Si Terceira corda, Sol Quarta corda, Ré Repetição Assim como no violão, por exemplo, a repetição é Mi, Mi Aqui é Ré, Ré Então se aqui eu tenho a nota Ré na corda solta Pela escala, pela variação das notas com acidentes, sustenidos e bemóis Aqui é Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Opa, Sol Quinta casa eu tenho a nota Sol Referente à corda de baixo Então se eu apertar aqui, eu tenho que equilibrar os dois sons Aqui com a corda solta Aqui é Sol E o nome da corda é Si Então eu tenho que procurar qual casa é a casa Si Sol sustenido Lá, Lá, Lá sustenido, Si Quarta casa, nota Si Aqui é a nota Ré Nota Si, corda solta Tenho que procurar em qual casa se encontra a nota Ré Si, Dó Entre Si e Dó, não temos a região de alteração Si, Dó Dó sustenido, Ré Pronto, equilibrou A gente tem que apertar Agora como é que funciona toda essa parte aí? Por exemplo, se a quarta corda já estiver afinada Eu vou apertar na quinta casa da quarta corda e afinar a terceira Com a terceira afinada eu aperto na quarta casa da terceira e afino a segunda Com a segunda afinada eu aperto na terceira casa da segunda e afino a primeira Agora, quando a quarta não está afinada? Eu pego um cavaquinho totalmente desafinado Realmente, a gente tem que ter um bom ouvido e educar isso durante muito tempo Para poder ter uma noção exata de diapasão Mas um toque que eu dou é sempre apertar com o dedo bem no início aqui E tentar encostar a corda no primeiro traste Aqui, no primeiro traste, de cima Ok? Não esses dois aqui Esse aqui, primeiro traste de cima Se ela encostar, desculpa, com dificuldade e marcar o seu dedo, por exemplo É que a corda está em uma afinação interessante Pode ser até que já esteja em diapasão Agora o certo é ouvindo mesmo Mas ouvindo isso é com o tempo mesmo Então, afinei a quarta Vou desafinar o resto Pronto Só estou com a quarta afinada Ok? Então aqui, Ré Aperto na quinta casa Nota Sol E vou apertar Aí, medo de quebrar, né? Geralmente a gente tem medo de quebrar a corda Quem está aprendendo Confere as casas anteriores Se o som está E igual Opa, parece que está na segunda Não está longe ainda, né? Do ponto da quinta casa Pode apertar sem preocupação Confere Quase que está na quarta Agora chegou na quarta Opa, chegou na quinta Afinado Vamos ver onde está a segunda Está muito frouxa, né? Vamos apertar agora Aí Mais ou menos na segunda Se eu tivesse apertado mais Ela já está indo para a quinta Então é hora de soltar um pouco Para ela voltar para a quarta Com a terceira Afinada Afinei a segunda Agora a terceira casa Eu vou apertar e afinar a primeira Opa, está na primeira Segunda Terceira Confere todas novamente Porque geralmente a corda volta um pouco Pronto, estava aqui Afinado Boa sorte no seu treinamento